Olá, começa agora mais um programa motores, que hoje vai falar sobre o Ford Fusion, o legítimo carrão americano. O modelo completa neste mês um ano de mercado e celebra também a liderança do segmento dos carros de luxo. Conforme a Ford, de janeiro a dezembro do ano passado foram vendidas 9.564 unidades. Em novembro passado, os 1.208 veículos emplacados resultaram em uma participação de 67,5% no segmento. Em comparação com outubro, o crescimento foi de quase 50%, segundo dados do Renavan. Já em dezembro, foram vendidas 953 unidades do novo Fusion, que é importado do México. Vamos conferir agora a reportagem que mostra toda a esportividade do modelo. O Ford Fusion foi lançado à imprensa em outubro de 2012, em Los Angeles, Estados Unidos, e o caderno do motores marcou presença no evento, testando o carro em pontos turísticos como Hollywood e Beverly Hills. O grande destaque tecnológico do modelo é o motor de quatro cilindros EcoBoost 2.0, que desenvolve 240 cavalos, apenas três cavalos a menos que o 3.5 V6, que equipava a versão topo de linha anterior, com a vantagem de emitir menos poluentes e economizar combustível. Além de potente, gera torque de 34,7 kg, garantindo acelerações e retomadas vigorosas. Dotado de injeção direta e turbocompressor, o motor é o mesmo que equipa o Land Rover Evoque. A transmissão automática Select Shift, de seis velocidades, é igualmente competente, permitindo também trocas por meio de borboletas localizadas atrás do volante. O modelo também é extremamente estável, pois conta com tração integral AWD. A nova geração é uma revolução visual. Bonita de qualquer ângulo, suas linhas fluídas foram fortemente inspiradas no conceito EVOS, mostrado em 2011. Nesta evolução da linguagem de design kinetic, a grade é o melhor estilo Aston Martin, da qual a Ford era dona até 2007, atrai todos os olhares quando o carro é visto de frente. Internamente, muito luxo e tecnologia. O painel tem linhas mais clássicas e o couro macio dos bancos soma-se aos materiais agradáveis ao toque. Além disso, há excelentes níveis de silêncio a bordo, proporcionados pelo sistema de vedação otimizado, para-brisa acústico, caixas de rodas revestidas e assoalho com carpete duplo. O preço do motor 2.0 Alcoboost começa em R$ 107.900 e vão até R$ 117.900. Também há as versões equipadas com motor 2.5 aspirado, com 175 cavalos, cujos preços são de R$ 95.900 e R$ 99.900. O programa Motores fica por aqui. Até a próxima! O programa Motores fica por aqui.